No Jardim Nossa Senhora da Paz, uma mulher foi presa também, acusada de tráfico. Com ela, quase mil papelotes de cocaína foram apreendidos. Os 994 reais estavam escondidos no sutiã de Débora Ferreira da Silva, de 25 anos, que estava sentada na calçada, na rua Seringueira, no Jardim Nossa Senhora da Paz, conforme a denúncia à PM. Ela, que já foi presa antes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, levou os PMs à boca de fumo, onde 926 papelotes de crack foram encontrados na cuba de uma pia e duas pedras da mesma droga, pesando 5 gramas, estavam no lustre da casa. A denúncia foi bem específica e a gente foi lá conferir e realmente bateu a denúncia passada pelo informante. A Débora já tem algumas passagens pela polícia, inclusive pelo mesmo crime de tráfico. Isso, ela já esteve presa ali no Paraná, aqui em São José dos Pinhais, e também já tem passagem ali por Santa Catarina. E agora, o que ela disse? Diz que estava mesmo traficando, foi a mando de alguém? A princípio ali, ela não quis falar muito sobre a droga, então a gente está apresentando aqui para o delegado para que ele tome as providências cabíveis. É, rapaz, essa mulher aqui, ela simplesmente delatou o traficante, né? Delatou o local onde estaria a droga. E no meio da bandidagem, isso não é perdoável, ninguém perdoa. Então a Débora, ó, se ela não foi autuada em flagrante, se ela não ficar presa, é melhor ela, ó, sumir do mapa. Era daquela região de São José dos Pinhais, já tinha sido presa em Santa Catarina, veio para Londrina, que é a curva de rio, como atrai, tranqueiraiada, né? Pelo amor de Deus, veio para a cidade, estava lá no Jardim Nossa Senhora da Paz, e daí ela vai lá e fala, ó, tem droga em tal lugar ali, é só ir lá e buscar. Se ficar em Londrina, ou vai pagar essa droga toda, ou os caras deitam. Traficante não perdoa, não. Ainda mais numa situação dessa que, ó, a quantidade de droga ali, quase mil papelotes de crack. Prejuízo muito grande para o traficante, né?